Só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Taizai. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime. Em relação a essa luta, eu tive que improvisar bastante, então espero do fundo do coração que vocês gostem. Bom vídeo! É... como que é seu nome mesmo? Thunder... Gil Thunder. Gil Thunder, e... você deve ser um cavaleiro sagrado, né? Sim, um cavaleiro sagrado, exatamente. E o que você quer? Vai dizer que você quer... caçar os... Matar vocês? Nós? Quem? Não tô vendo ninguém aqui! Eu? Ah, eu tô vendo os sete pecados. Sete pecado? Onde? 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 Nossa, é engraçado, né? Ai, ai... Tá, o que você quer? Será que você vai ter... vai fazer uma piadinha assim quando você estiver morrendo? Ah, você acabou de matar um cavaleiro sagrado... Cavaleiro não, desculpa. Um... o pecado? Você matou o porco, era o Hulk, ele tava disfarciado. Ele... disfarce? O porco. É? Aquele porco chato era um pecado. É, era ele. Nós aqui, não é não. Meu Deus, moleque. Você sabe de quem eu sou filho? De quem você é filho? Sou filho de Zaratras. O líder dos cavaleiros sagrados. Nossa, o Zaratras! Você viu, gente? Ele é filho dos Zaratras! Nossa, que impressionante! Você conhece o Zaratras? Quem é o Zaratras? Viu? É, eu conheci. Exatamente isso que eu ia perguntar. Princesa, você conhece? Acho que você conhece, né, princesa? Ele era um comandante do... Ele era um comandante dos cavaleiros sagrados. Ah! É um loiro, não é? É um loiro ou não é um loiro? Ah, você é filho dele! Não! Ah, você é filho dele! Caraca! Eu sabia qual era amigo do seu pai? Amigo? É? Como é que meu pai pode ser amigo de uma pessoa tão fraca igual você? Tá bom, vai. Fala logo o que você quer aqui. Ah, vocês traíram o reino. Agora eu vou matar todos vocês. Vai matar, é? Ai, garoto. Você não tem um terço do que eu vivi. Você acha que vai matar todos os sete pecados capitais? Você acha que tem força pra isso? Ah, eu acho que eu tenho muito mais que força. Você falou que você viveu muito tempo. Vem aqui então e me prova esse tempinho que você viveu. Então pode vir, então. Você falou que é o quê? É filho do zarato? Vamos ver se você é forte igual o seu pai, então. Vamos ver então se é forte. Você deve ser um fraco. Olha, tá correndo. Claro que eu vou ficar correndo. É divertido. Eu sou muito mais forte que os sete pecados capitais. Você não tem chance contra mim. Tem certeza? Cadê? Deixa eu pegar um gravetinho aqui. Não, eu não vou usar nem minha arma. Esse garoto tá brincando com a minha cara. Você é divertido ou cabelinho rosa? Gente, será que o Meliodas vai ficar bem? Você acha que você tá me ferindo? Será que vai dar tudo certo? Ah, não sei. Eu sou um moleque mesmo. Por quê? Por que eu sei tanta raiva de mim? O que eu fiz? Eu destruí o rei, não é? Você traiu o rei. Tem certeza que fui eu que traiu o rei? É. Como eu não esperava de você, você é uma criança. Não tem noção de nada. E ainda se acha forte. É um fracote. Muita coisa que eu não posso te falar, garoto. Então, pode vir com tudo que você tem. Vai. Pode vir. Eu não tô vendo uma foto 3x4, tá me chamando de garoto? Vem. Também sei fazer piadinha, sabia? Tá fazer piadinha? Então vem. Eu quero mostrar. Você não falou que era forte? Você não consegue nem destruir uma criança. É nem o porco que é aqui agora pra fazer piada. Cadê seu porco agora fazer piada aqui? Ah, o Hulk ele já volta. Você não conseguiu nem destruir o Hulk. Tenho certeza que ele tá bem. Claro. É bom que ele esteja bem, na verdade. É bom ele tá muito bem. Senão, eu destruo você. Depois que eu matar vocês, eu vou fazer um assado de porco. Hum, vai tá uma delícia. Ah, sai pra lá, ô, Camilhosa. O cara não deve nem saber cozinhar. E tá com ele fazer assado. Ah, é só não me limita, garoto. É aquele restaurante lá que você tem que falar. Restaurante? Aquilo é o bar. Vou destruir ele. Eu também espero. Sai. Vou destruir aquele seu restaurante. Vamos ver se vai sobrar alguma coisa de você. Ô, capitão, termina logo aí. Quero beber. Ah, bã. Tá divertido. Vai ser divertido quando eu matar todos os seus amigos e sua família. Que? Se tiver família, né? Por que você tem tanta raiva assim de Sete Pecado? Você sabe a nossa história? Não, mas eu sei que vocês traíram o reino. É muito, muito bobo. É muito bobo. Igualzinho o seu pai. Bobo, 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 bobo. Ué, mas você não falou que não tinha conhecido ele? Eu conheci ele. Ele é bobo. Bobo, 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 bobo. Ah, bobo é você. É uma criancinha. Olha. Só que pena. Você não tem o mesmo poder do seu pai. Porque ele talvez dava uma briga boa. E sabe, você fez um erro. Um grande erro. É, Gil Thunder, né? Gil Thunder. Você tá colocando o nome dos meus amigos em vão. E eu fico um pouco nervoso quando alguém faz isso, sabe? E você já ouviu falar sobre a minha história, né? Quando eu fico nervoso, destruir o reino inteiro com apenas uma espada. É? Então eu vou matar a princesa. Só pra ver você ficar nervoso. O que você acha? Manda um recadinho pro seu pai, tá? Desaparece na minha frente, garoto. Pera aí, pera, 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 pera. Vocês não perceberam nada estranho, não? O que? Estranho. Gente, olha pra Diane. Você tá comendo o seu pai, né? Ah, eu só entendi. Eu não entendi. Eu relei nesse cogumelo aqui e eu fiquei pequenininho. Nossa. Você tá... É. Que legal. Capitão. O que? Melhor era assim, né? É. Ficou muito bonito assim. Eu acho que aquela bebida tá fazendo efeito em mim. Por quê? Porque a gente tá pequena. Então... Ela acabou de filmar que encostou um cogumelo. É, eu acabei de falar que eu relei nisso aqui, ó. Ah, então eu tô sóbrio. Tá. Eu não sei onde tá o Hulk. Será que vai ser? Hulk! A gente tem que procurar o Hulk. Vamos sair berrando. Hulk! Ih! Cadê ele? Ah, pelo menos vamos tentar achar o Cesto. dele. É mesmo! Dá pra fazer um prato novo, será? Uma mistura. Já sei como é que dá pra fazer. Já sei como é que dá pra achar o Hulk. Como? Como? É só sair por aí gritando que vai dobrar a quantidade de resto. Que vai dar pra ele. Falar que vai dar mais... Mas nós queremos assar ele. Quem vota assar o Hulk? Eu quero comer ele. Eu brigo que eu tô com foco. Aí, ó. Hulk! E um pouquinho falante é meio chato, né? É, o Hulk, ele fala demais. Você não fala assim do Hulk. E ela é um bando de... O que é isso? Vocês param de brigar vocês duas, hein? Você é o Hulk? Você é o Hulk esse aqui? Não, não é o Hulk esse aqui. Não, nenhum deles é o Hulk. Ih, o Hulk tem uma etiqueta na orelha. Hulk! Escrito no chapéu do corpo. Hulk! O Hulk! Hulk! Ah, gente, quer saber? Vamos voltar lá pro bar? Porque o Hulk talvez esteja lá, sabia? Hulk! É verdade! Ele deve estar lá. Nós tá aqui procurando ele igual um bobo, ele deve estar lá. Se ele não estiver lá... O Hulk esteja lá. Aí eu não sei o que aconteceu com ele, não. Vai dar pra você. Daí eu não sei o que aconteceu com o Hulk, não. Mas em conta... Johnny, você tava aqui nessa floresta pra se esconder, conforme os botas? É, sim, sim. Você continua com vergonha do seu tamanho ainda? Ah, um pouco. E eu tô até feliz porque eu consegui ficar pequena. Aí dá pra você pegar um monte desse Gugumelinho e levar. Aí você não precisa ter medo de andar na cidade como antes. Mas é tão difícil de achar ele. Ah, mas... Nós procura, vai. Temos bastante gente aqui. Ah, ok. Então, porque ele vai me ajudar bastante. Sim, sim. Porque você antes não curte muito ficar na cidade? Porque você reclama que todo mundo tem medo de você? Nada a ver. É, eu sou muito grandalhona. Ah, claro, né? Você é da família dos gigantes. Você quer o quê? Ah, mas eu não queria ser desse jeito. É, eu sei, eu sei. Ô, capitão. Oi. Fala, mano. Isso daqui tá... Essa floresta aqui tá mó estranha. Por quê? Tô vendo nada estranho, né? Olha o... Olha o altitude. Não sei como dizer. Tá... É como se tivesse tudo... Não tem nada plano. Mas, claro. Isso aqui é a cidade da morte. Isso é a floresta da morte. Isso aqui é o quê? Essa floresta parece que não acaba nunca. Mas não precisa ter medo, princesa. Eu vou te proteger. Princesa. Olha, princesa. Me deixou sozinho. Tá bom, minhas. Ué? Ué? Então tá bom, minhas. Eu vou te proteger. Você vai proteger ela? Tem problema. Mas, Dianne, você é forte. Você se protege sozinha, não? Ih. Ah, mas você não tem que defender ela. Ela também tem que se defender sozinha. Ah, não começa vocês duas, vai. Pensando bem. Acabei de ter uma grande ideia. Ban. Meu Deus. Ideia. Vai ter uma nova tendente pro bar. Fala logo. Aqui, ó. É, ué. Olha o tamanho dela. Ela pode ser a tendente. E quando ela virar gigantula de novo? Não vai, não vai, não vai. Não vai dar um jeito nisso. É, é, é. Você vai ser a nova tendente do bar. Tá bom, Dianne? Obrigado. Por quê? Por quê? Ah, porque vai ser muito bonito. E vai fazer um grande sucesso junto com a princesa Elizabeth. Junto com essa aí? É, ué. Ela também atende no bar. Ô, capitão. Ah, não. Vai dar problema. Não vai dar problema. Confia, confia. Confia no capitão que vai dar tudo certo. Porque nós temos que achar uma outra pessoa ainda. Agora é o que eu tava pensando. O King. Eu tenho que achar ele. Ele deve... O King? É, o King. O King? O King. Quem é o pecado dele? Qual o pecado dele? Pegada a preguiça. Ela não conhece. Ela tá procurando certos pecados e não sabe quem é o King. É porque... É que nem milhadas. Você não era igual no retrato que tem de procurado. Mas os pecados não mudam. Dianne também não. O Ban, muito menos. Mas não muda. Nós continuamos os mesmos. Mas... Mas eles botam só o nome. Eles não botam o pecado de vocês. Mas é o seguinte. É... Ban. Você sabe onde fica a floresta, né? Eu acho que a gente tá nela. Será que eu não parei pra pensar nisso? Então, vamos continuar por aqui. Ver se a gente vai pro bar. Eu vou continuar procurando o King aqui. Se for aqui mesmo, né? Tem que perceber isso melhor. Mas e o porquinho? Ah, o Hulk sabe se cuidar sozinho. Ele sabe se cuidar sozinho. Confia, confia. O Hulk... Eu vou contar ainda a história. Eu vou contar outro dia pra vocês a história e como eu conheci o Hulk. Vocês vão entender por que o Hulk... Eu é. Ele tá comigo após esses 10 anos, depois que nós todos fomos separados do pecado. O Hulk tá comigo desde lá então. Eu achei ele. Ele é uma longa história. Outro dia eu conto pra vocês. Você não vai atrás de mim, mas é atrás de um porco. Não, eu achei ele sim, por acaso. Mas eu conto um dia aí. Ele me salvou, sabia? Salvou? O Hulk, ele é muito forte. Não brinque com ele. Você? Ah, não sabia disso não. Sim, salvou eu. Ele parecia tão bom. Não, o Hulk e a mamãe porco é muito legal. Mas vamos continuar por aqui, porque eu acho que nós sai lá no bar daqui a pouco. Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa aqui. E eu senti uma presença muito, muito estranha aqui. É estranho porque... Bom, meus colegas já foram tudo pro bar. E eu falei que eu ia vir pra cá. Eu senti alguma coisa bem pesada aqui. Eu tenho que ver o que é. Porque não é possível o que eu tô pensando. A explosão foi bem forte. O que será que é? Pera, pera, pera. Tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa. Quem é ele? Tem uma pessoa ali.